Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui falar a respeito de As Brasas de Sandor Maray Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra A sua colaboração é extremamente importante para a continuidade desse trabalho As Brasas é um livro escrito pelo escritor de ascendência húngara Sandor Maray e publicado ali em meados da década de 40 que recentemente passou a ganhar uma atenção especial dos leitores Se vocês pesquisarem por aí, verão que principalmente no YouTube há várias resenhas a respeito desse livro e resenhas entusiasmadas Foi, portanto, com muita expectativa que eu cheguei a essa obra e só posso dizer de antemão que essa expectativa foi satisfeita e que a obra de fato é tudo isso que falam dela As Brasas é um romance que vai se basear na seguinte premissa Nós temos um general do Império Austro-Húngaro alguém que já está ali por volta dos seus 75 anos que descende de uma família nobre ali da região da Hungria e que vive hoje sozinho, recluso em dois quartos no seu castelo em meio a bosques, em meio a penumbra em meio a natureza totalmente recluso Há muito aqui nas brasas da descrição desse clima desse clima, assim, de natureza primeva de paz mas ao mesmo tempo com um tom de melancolia um tom lúgubre Esse general se prepara para receber um amigo um amigo de longa data que no entanto estiverá ausente por 41 anos que decide agora voltar e visitá-lo e ele então se prepara para poder recebê-lo Percebemos que ao pretender receber esse amigo esse general húngaro vai ocupar, passar a ocupar novamente alas do seu castelo que não eram ocupadas antes que já estavam inativas há muitos anos e vai tentar reconfigurar aquele cenário tal qual ele estava quando ele e esse amigo se encontraram pela última vez A gente então é conduzido pela narrativa com a curiosidade de saber o que exatamente aconteceu entre esse general e esse amigo para eles terem se afastado por que o general vive assim como vive quais são as mágoas que ele guarda e também o que vai acontecer depois desse encontro À medida que a narrativa avança vamos tendo contato com o passado do general história dos seus pais, dos seus avós da sua própria infância depois do seu casamento e dentro da infância e da juventude principalmente do momento em que ele lá no colégio interno em Viena conheceu esse amigo que descendia também de uma família nobre porém caída em ruína e que tinha um grande pendor pela música eles eram extremamente unidos era uma amizade indissolúvel que durou 24 anos mas que de repente aí vamos tendo acesso a essa parte da história ela ruiu também vamos conhecer o casamento do general com a sua esposa Cristina e o relacionamento que essa Cristina tinha com o seu amigo Conrad Cristina, tal como o Conrad também amava música e também a mãe do general amava música e esse amor pela música da mãe, da esposa e do amigo era algo que alijava um pouco o general dos seus universos porque ele não compartilhava daquele pendor assim como o seu próprio pai não compartilhava até que chega o momento em que esse amigo vai chegar na casa até esse ponto da história já sabemos bastante do que aconteceu entre eles mas não tudo falta muita coisa por saber e eles vão se reunir naquele ambiente todo reproduzido do passado num clima lúgubre que é acentuado pela queda de energia que uma tempestade provoca ali na região e vão começar a conversar primeiro sobre amenidades sobre onde esse amigo estivera até por fim chegarem ao cerne da questão do porquê eles estão separados há tanto tempo e o que é que aconteceu com essa amizade que não obstante tudo perdura mas perdura de forma muito abalada ela está meio que em frangalhos a partir do momento em que essa conversa começa vamos ter então um longo monólogo do personagem principal expondo o seu ponto de vista as suas razões o que ele acha que aconteceu todas as reflexões que ele fez ao longo dos anos e esse longo solilóquio é interrompido apenas poucas vezes por esse amigo que o escuta e é às vezes interpelado falando assim parece que é muito simples a estrutura de As Brasas e fica difícil identificar exatamente o que faz deste um livro grandioso mas dentro desse enredo aparentemente simples o autor vai criar um clima vai criar elementos simbólicos vai criar um ritmo descrições paisagens diálogos e por fim reflexões extremamente profundas através das quais ele vai destrinchar questões como o sentido da vida a natureza do amor o que exatamente constitui uma amizade a vingança o que é a verdade o que está por trás dos atos de cada pessoa o rancor a vingança o sentido da morte o que nos faz diferente dos outros e portanto cria uma alteridade que é também tensão mas é uma tensão que faz a vida andar e que portanto está no cerne do próprio impulso vital ele também vai ter oportunidades de falar sobre diferenças entre o oriente e o ocidente e o que o oriente talvez guarde de uma natureza humana primordial e essencial nós vamos aqui também ter acesso àquela paisagem da Hungria muito bela ali no centro da Europa nesse castelo que é também simbólico da reclusão do ensimesmamento da reflexão daquilo que um dia foi glorioso mas que agora por decisão própria está em ruínas esse castelo ele é como se fosse um alter ego digamos assim do general e nesse sentido o livro se aproxima muito de Ópera dos Mortos do Altran Dourado vou deixar o link e as referências aqui embaixo há muito disso da conexão da casa com os personagens e sua ruína em Ópera dos Mortos aqui nós também vamos ver a história da Hungria e do Império Austro-Húngaro no final do século XIX começo do século XX esse livro é publicado ali em meio à Segunda Guerra Mundial e portanto já há a ruína do Império Austro-Húngaro é patente aqui como é patente na autobiografia do Stefan Zweig que o Império Austro-Húngaro era uma instituição extremamente sólida e secular que transmitia muita segurança e pautava disciplinava orientava a vida de todos aqueles que viviam no Império de modo que a sua queda representa em muito a queda o desespero o desfacelamento da estrutura psicológica e emocional daquelas pessoas é interessante notar aqui também que esse livro apesar de ser feito de muita inação justamente porque o personagem principal passou 41 anos afastado do seu grande amigo e ali naquele movimento que não é movimento mas imobilidade de apenas refletir e remoer o passado apesar disso esse personagem ele tem uma marcação muito rígida do tempo principalmente no começo do livro nós vamos perceber que ele conhece todas as datas principais da sua vida desse entreveiro com o amigo ele sabe quanto tempo passou quanto durou a sua amizade quanto tempo eles estão separados quanto tempo ele ficou com a sua esposa quanto tempo ela morreu enfim a toda uma matemática muito rígida que pra mim mostra que a falta de maiores acontecimentos esse personagem precisou se ater aos números pra não ficar perdido ali naquela indistinção da sua vida ao longo de 41 anos e é muito simbólico aqui também que a amizade é assim a toda prova bela forte cheia de vida que ele teve com esse amigo durou 24 anos 24 anos é também o tempo em que os pactos fáusticos costumam durar aquele período de felicidade de quem celebra o pacto que precede a ruína aqui não há um pacto fáustico mas há certamente esse período faustoso esse período alegre que no entanto não pode persistir fica também aqui muito patente a importância da música para os povos da Europa Central e do Norte principalmente ali aqueles que integravam o Império Austro-Húngaro e é muito interessante as descrições que o escritor faz da música e de como a música revela em certos impulsos vitais certa sensualidade certa pulsão de vida que são perturbadores para quem não comunga ali dos princípios e do gosto daquela arte outros momentos muito interessantes do livro são as descrições que o escritor faz do sacrifício ritual entre os povos do Oriente como há certo elemento de assassinato próprio da humanidade como há uma pureza ritual nesse assassinato principalmente quando ele se dá em relação a certos animais num contexto religioso e aí ele faz uma comparação disso também com as caçadas nos bosques e como naqueles momentos da manhã os primeiros momentos que separam uma madrugada da manhã havia como uma indistinção entre os vários planos da existência entre a noite e o dia entre o alto e o baixo entre o mundo das plantas dos animais dos homens e dos espíritos e como ali tudo adquiria contornos muito diferentes uma natureza essencial arquetípica uma suspensão da realidade comum e havia então uma conexão de destino de fatalidade entre o homem e a caça falando assim parece algo cruel o louvor do assassinato enfim da matança de animais mas tudo aqui é muito bem explicado e desenvolvido de modo que você perceba o simbolismo dessas coisas o que pode ter pautado os povos antigos na realização dessas práticas e aí fica mais fácil compreender aqui nós também temos o ambiente do colégio interno em que o general e o seu amigo Conrad se conhecem e nesse sentido não é possível deixar de lembrar do ambiente de colégio interno descrito por um outro austríaco que é o Robert Mizzou em O Jovem Torlas aqui nós não temos um ambiente tão vicioso quanto o do Jovem Torlas mas ainda assim há pontos em comum eu diria que este é principalmente um romance sobre a natureza da amizade o que nos impulsiona a viver esse sopro de vida esse ânimo né a alma que nos move a seguir em frente mesmo que seja pautados pela vingança e sobre a própria vingança sobre a sua viabilidade e de como ela é pautada pela verdade que no entanto é tão difícil de ser conhecida em sua completude é muito interessante também notar e isso principalmente já pensando numa releitura em como esse livro ele é construído apenas basicamente sob a perspectiva do general o general se abre num colóquio infindável e o seu amigo Conrad tem pouquíssimas oportunidades de intervir e revelar o seu ponto de vista nesse sentido nós podemos pensar principalmente em releituras no quanto de equívoco pode existir nas percepções que o general teve penso também que seja possível a medida em que nos acostumamos com a obra enxergar certos simbolismos entre a vida do general as vicissitudes por que passou essas glórias esses rompimentos repentinos e também a vida do próprio império austro-húngaro outrora tão estável e depois desfacelado meio que sem que seus concidadãos soubessem por que o Sandor Maray é um escritor que viveu entre os anos de 1900 e 1900 1989 portanto faleceu com quase 90 anos e infelizmente faleceu mediante um suicídio que cometeu já com essa idade tão avançada e ele escreveu muito e nasceu numa região que hoje pertence a Eslováquia se não me engano mas que a época pertencia a esfera de influência da Hungria onde se falava húngaro e por poucos quilômetros ele não nasceu num lugar onde se falava alemão ele acabou adotando o próprio húngaro como a sua língua de eleição e a sua língua de expressão literária e mesmo depois em alguns períodos tendo saído em exílio da Hungria dadas as vicissitudes por que passou aquele país ele continuou a escrever a defender e meio que a habitar esse universo constituído pela língua ele escreveu muito a sua obra ainda está por ser completamente descoberta e devidamente apreciada no Brasil já há uma quantidade significativa de títulos publicados pela companhia das letras vou deixar todos os links aqui embaixo entre estes eu destaco um que ele escreveu a partir da guerra de canudos o que eu achei super interessante enfim pessoal eu espero ter conseguido fazer uma aproximação de tudo o que este livro constitui e quem sabe ter inspirado vocês a darem uma chance a ele de fato é uma leitura grandiosa e que você termina já com vontade de voltar a ela é um livro de 170 páginas mas que num dia que você se dedique a ele ao longo do dia inteiro você consegue enfrentá-lo pela primeira vez é isso se gostaram deem um like deixem seus comentários se inscrevam no canal comprem através do link da Amazon e ajudem o canal e nos vemos numa próxima oportunidade até mais e aí e aí Obrigado.